Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo e não se esqueça daquela visitinha à nossa loja virtual, alojaassombrada.com.br, ok? Combinado? Então, bora para os relatos de hoje. Olha aqui, os quatro primeiros relatos são da mesma moça, são da mesma pessoa, ok? Lembrando que todos os nomes estão trocados. Vamos lá. Aviso de um aborto. Então é uma moça que nos conta. Olá, Ana. Sou uma jovem senhora de 40 anos que mora numa cidade na fronteira. E faz muito tempo que eu estou criando coragem para mandar as minhas histórias. Estava eu, gestante de oito semanas, minha primeira gestação, quando numa tarde de domingo tive um sonho com o meu falecido irmão. Nesse sonho eu estava parada em um muro de uma casa que eu não conhecia. Essa casa tinha um enorme gramado. E quando vejo, vem meu irmão andando de bicicleta e chega perto de mim. E aí eu perguntei. Tu sabes que eu estou grávida? Ele não falou a resposta, mas movimentou a cabeça dizendo que sim. Então eu continuei. Você sabe quem vai reencarnar como meu filho? E ele novamente fez um gesto com a cabeça, confirmando que sabia. E aí eu perguntei. Ele, me referindo ao espírito, ele está feliz por vir como meu filho? Ela perguntou. E ele balançou a cabeça de um jeito que eu entendi que sua resposta era mais ou menos. E não propriamente uma negativa. Tipo, assim. Na hora em que ele respondeu, eu senti uma imensa tristeza no sonho. Pois eu esperava esse bebê há muito tempo. Eu estava plena. Ele, vendo a minha tristeza, me disse. Era uma criança que teria muitos problemas. E aí eu acordei do sonho com uma sensação tão ruim. Dentro de mim, sabia que aquilo era um sinal e que tinha algo errado com o meu bebê. No outro dia, liguei inúmeras vezes para a obstetra e perguntei sobre a minha tipagem sanguínea. Como o meu fator RH é negativo e o pai do bebê é positivo, né? Eu imaginava estar aí o problema. No outro dia, fiz o transvaginal, o ultrassom. E apareceu que o meu bebê não tinha batimento cardíaco. Após quatro meses, eu tive outra gestação. A qual não veio a término novamente. Abortando com oito semanas. Hoje eu entendo que tudo tem um porquê. Deus sabe de tudo. E faz tudo pelo melhor. Por mais que não seja difícil entender. Então, o seu irmão já disse que não ia ser mais do que isso, né? Como eu disse num outro relato, já ouvi dizer que antes da gente encarnar, a gente já aceitou tudo isso. E a gente aceitou ajudar alguns espíritos que precisam estar aqui por, vamos dizer, na barriga. Por somente dois, três meses. Não mais do que isso. Eles precisavam disso. Pra completar o seu crescimento espiritual. Não sei. Algo assim. E a gente aceitou ajudar sendo dessa forma. Então, como ele disse, acho que tudo tem uma razão no fim. Por mais que doa e a gente não entenda aqui no momento. Próximo relato. Meu pai falecido mandou me entregar o meu filho. Olha lá. Ana, quando eu nasci, o meu pai tinha 60 anos. E eu era rapa de tacho. Infelizmente, quando eu tinha 17 anos, ele partiu desse mundo. E eu perdi o contato físico com o amor da minha vida. Depois desses dois abortos que eu citei no outro relato, eu caí em depressão. Eu não podia ver um bebê na rua que eu chorava de me engasgar de tanto chorar. Por orientação da obstetra, eu fui encaminhada ao psicólogo. E esse me encaminhou ao psiquiatra. Fiz tratamento com ambos. Até um dia que me falaram de um espírita kardecista muito conhecido na minha cidade. E eu, na busca de ajuda, fui procurá-lo. Quando cheguei até ele, eu senti imensa dor de cabeça. E ele falou que tinha um irmão sem luz que estava me acompanhando. Contei tudo o que tinha acontecido para ele. Dos abortos, da maledite, ex-mulher do meu marido, que fazia muitos trabalhos para que não pudéssemos ter filhos. Para eu adoecer, inclusive, e tudo mais. Contei tudo. Ele mandou eu voltar na outra semana. Quando chegou o dia de voltar lá, ele me contou que eu teria sim um filho. Que sentia a vibração de criança e que era de um filho meu. Falou que faria um trabalho para minha gestação e que eu teria que ir lá uma vez por semana tomar passes. Passou uns seis meses e eu toda semana ia religiosamente lá. Um dia ele me disse que estava concluindo o trabalho para minha gravidez. E que eu poderia chegar no outro mês e dizer que estava grávida. Ana do céu! Na outra semana eu tive um sonho. Sonhei que estava na minha casa, mas ela não tinha móveis. Estava eu e umas pessoas, as quais eu não conseguia ver os rostos. Todos vestidos de branco. Quando de repente bateram na porta e eu abri. Eram dois soldados do exército. E eles me mostraram um papel com um nome. O qual não pude recordar quando acordei. Falei para eles que eu não conhecia a pessoa do nome que estava escrito. Então eles foram embora. Passou um tempo e bateram na porta novamente. Abri e eram os soldados. Eles carregavam uma maca e me disseram. O seu fulano, citando o nome do meu pai. O seu fulano mandou te entregar. Quando eu olho para a maca. A maca era um menino de aproximadamente uns sete anos. Encolhido em posição fetal. Como se estivesse com medo. Mandei-os entrarem e colocarem o menino num quarto. Que assim como o resto da casa também não tinha móveis. Eles deixaram o menino ali no chão e foram embora. O menino encolhido, deitado e assustado. E aí eu falei. Você está com medo, né? Eu sei que você está. Mas eu vou fazer uma coisa que vai te deixar muito feliz. Aí eu chamei as outras pessoas de branco que estavam comigo na casa. Fizemos uma roda ao redor do menino. E começamos a cantar a oração do Pai Nosso. Não foi reza, Ana. Nós cantamos a prece para ele. De mãos dadas. E pulando como se fosse a cantiga. E pulando como se fosse a cantiga. Atirei o pau no gato. Sabe? Depois disso, já vi o menino brincando no pátio da minha casa comigo. No outro dia eu acordei e falei para o meu marido. Se eu ainda não estiver grávida, eu vou ficar. Porque eu sonhei com o meu pai. E ele mandava me entregar um menino. Ana, eu não aguentei. E fiz um teste de farmácia. Mesmo faltando uns 10 dias para vir a minha menstruação. E lá estava o meu positivo. O positivo que ia ficar 9 meses comigo. E que após isso, voltaria para casa no meu colo. Gravidez sem nenhuma intercorrência. Hoje eu tenho meu filhote. Menino como no sonho. Esperto, saudável, muito bonito. E respondão! Observações. O corpo físico morre. Mas os laços de amor são eternos. Por mais difícil que seja, nos momentos difíceis, Deus tudo sabe. E tudo tem um tempo certo. Certamente essas pessoas de branco que estavam na minha casa no sonho eram uma equipe espiritual enviada para me ajudar a receber o meu filho no plano físico. A oração do Pai Nosso é uma arma poderosa contra o mal. Em agradecimento a Deus pelas bênçãos concedidas. E alegra o espírito também. Que legal! Olha só, gente, como as coisas acontecem. Olha os sonhos. Olha tudo isso. Vai falar, né? Que não tem. Tem sim. Próximo relato da mesma moça. Visita a colônia espiritual que o meu pai estava. Ana, vou falar um pouquinho sobre o meu pai. Para que vocês possam entender a pessoa boa e generosa que ele era. E eu creio que seja por isso que ele tenha tanto merecimento em poder ajudar com a permissão de Deus, é claro. Os entes queridos que aqui ficaram. O meu pai, se fosse vivo, teria 100 anos. Na época da juventude e na sua maturidade, foi um dos homens mais ricos da nossa cidade. Proprietário de muitos hectares de terra e imóveis. Ele sempre foi uma pessoa muito boa e generosa para os empregados. Se a mulher de algum deles estava próxima a dar à luz, durante a noite, ele entregava o carro dele para o funcionário, pois fazia questão que se a mulher entrasse em trabalho de parto, tivesse como ir ao hospital. Quando jovem, ele foi vereador e o dinheiro que vinha da Câmara, o seu salário como vereador, ele doava tudo para a Santa Casa de Caridade da minha cidade. Na época aqui, só tinha uma funerária e quando alguma pessoa carente perdia um parente, ia direto no meu pai e ele mandava o dono da funerária dar o caixão que ele pagava. Eu só estou falando isso porque eu acho bom explicar o quanto desprovido das coisas materiais e caridoso ele era. O meu pai faleceu quando eu tinha 17 anos e minha mãe quando eu tinha 20 anos. Eu fiquei sozinha muito cedo, carente, procurava família em qualquer casa que me tratasse bem, o que me trouxe muita desilusão, viu? Casei e tive um relacionamento infeliz ao qual fiquei agarrada e fiquei agarrada a isso, né? Pois tinha medo de ficar sozinha sem me dar conta de que eu já estava sozinha. Um dia eu senti enorme tristeza e pensei em acabar com a minha vida. Chorei muito e dormi. Foi quando tive um sonho. sonhei que eu estava numa casa muito antiga, tipo daquelas em Minas Gerais. A casa antiga, assim como os móveis, tudo muito bem conservado e um piso de madeira com muito brilho. Eu caminhava por essa casa e falava pra alguém olha esse piso igual da casa do meu pai. Vamos, senão a gente vai se atrasar. Ana, eu sabia que tinha alguém ali, mas essa pessoa que eu conversava não me respondia. Eu não via o corpo dela. Eu não sabia se era homem ou mulher. Então essa pessoa subiu em uma carroça e partimos pra algum lugar. Eu e ela tínhamos o mesmo destino, mas eu tinha uma pressa, uma ânsia tão grande em chegar a esse destino que eu fui correndo do lado da carroça. Os cachorros latinos. E foi tão maravilhoso correr por aquela estrada de chão onde eu corria eu não cansava. O verde era vivo, o céu de um azul que eu nunca vi. Fizemos uma curva na estrada e nos deparamos com um muro branco, mas era um muro enorme, muito alto e muito extenso. Nem pude ver o fim. Então paramos em frente a um enorme portão eletrônico que se abriu assim que chegamos. Eu creio que a minha visita já era esperada, pois a pessoa que estava comigo em momento algum bateu ou chamou alguém para abrir o portão. Quando o portão abriu nos deparamos com um campo verde muito grande. Nesse campo caminhavam muitas pessoas todas vestidas de branco. Crianças rolavam pela grama. Ao fundo uma imensa casa tipo da época do café em Minas Gerais. A casa era branca, antiga e com as janelas azuis. Então começamos a caminhar pelo campo e logo nos deparamos com esses balcões tipo de museu que são de madeira com tampo de vidro em cima. Ah, tá. Olhei para dentro desse balcão e tinha fotos e um casaco que era do meu pai quando vivo. Eu comentei com a pessoa que estava comigo olha o casaco do meu pai e as fotos dele. Foi aí que uma voz me respondeu e eu pude ver que era uma voz feminina. mas continuei sem vê-la. Apenas ouvi sua resposta que foi são os melhores momentos do teu pai em vida. Seguimos caminhando pelo imenso campo quando de repente vem um menino correndo em minha direção e começamos a rolar correr e brincar pelo imenso gramado até que esse menino corre de mim e eu vou atrás dele. Quando olho ele está na porta de um jazigo de cemitério era somente um jazigo nesse campo e não todo um cemitério ali. Parei e fiquei com medo. Ele me chamou e eu fui em sua direção. Ele apontou para dentro do jazigo e tinha uma foto do meu pai em um porta-retrato. Daí veio aquela música, Ana em alto e bom tom. eu sei que vou te amar por toda minha vida eu vou te amar em cada despedida eu vou te amar desesperadamente quando chegou no desesperadamente da música eu acordei aos prantos e me senti amada. A mensagem desse sonho foi clara meu pai me ama e está comigo está vendo o meu sofrimento porque o amor não morre. Ana, eu acredito que o meu pai tenha recebido a permissão de me ajudar porque ele foi uma pessoa que fez muita caridade e ajudou muita gente aqui em vida ainda, né? Digo, na terra. Fazer o bem só nos traz méritos mesmo tanto quando estamos encarnados como quando estamos desencarnados e ainda com a possibilidade de ajudar os que ainda não fizeram a viagem e continuam na terra. Fazer o bem é sempre a melhor escolha. Pois é. Pois é. Olha que legal ela foi pra lá. Interessante. Bom, que legal. Próximo relato ainda é da mesma moça, tá? A cirurgia espiritual. Ana, meu marido tem uma ex-mulher que chamarei de Maledite. Ai, como esperei pra dizer isso. Pois então, ele é Maledite? Quando se separaram, tinha uma filha de quatro anos. Seguidamente, a guriazinha me dizia, meu pai não vai ter filho contigo, vai ter filho com a minha mãe. Contigo, meu pai não vai ter filho, tu vai ter só se for com outro homem. Eu, como macacaveia que sou, já vi que a praga da Maledite devia estar fazendo macumba pra que nós não tivéssemos filhos. A criança soltou ali. Um dia, eu senti uma dor muito grande na barriga. Fui internada. O médico achou que era alguma coisa no intestino. Exames e mais exames e nada. Até que o cirurgião concluiu que era uma hidrossalpinge. É isso? É, em uma das trompas. Lá começou a via sacra pelos ginecologistas e concluiu-se que eu tinha perdido uma trompa. E pra infecção não sair da trompa e generalizar pelo corpo, a própria trompa por defesa lacrou nas pontas pra que o líquido não se espalhasse. Mas se o líquido não pudesse passar, espermatozoide nem óvulo também não, né? Aquela trompa estava perdida. Ah, nesse quadro de muita dor e infecção, inchaço abdominal se repetia a cada quatro meses e eu sempre com medo de perder a outra trompa também. Pois daí eu não engravidaria mesmo. Eu e meu marido resolvemos ir em uma cidade que tem um senhor que atende e faz cirurgias espirituais. Ele atende uns 40 ônibus a cada sábado. Chegando lá, ele marcou um dia pra fazer uma cirurgia em casa e disse que ia tratar a minha pressão. E eu pensei, ah, que picareta, eu com infecção e ele querendo tratar a pressão? Chegou o dia da cirurgia e eu muito ansiosa tomei um relaxante muscular pra dormir. Meu corpo dormiu, mas meu espírito continuou vigilante ao meu lado. Tanto que eu vi quando um foco de luz abriu a porta do meu quarto, olhou pra trás e falou, ela ainda está meio acordada. Eles entraram e esse foco de luz que eu sabia que era uma mulher, mas não conseguia ver detalhes, ficou nos meus pés. O outro eu sabia que era um homem bem baixinho. Ele ficou ao meu lado, na altura dos meus seios. Eu sabia que ele era o médico. O último foco de luz ficou na altura dos meus joelhos. Então eu falei, eu não fui lá pelo mesmo motivo que vocês vieram aqui. Me referindo ao centro espírita e a pressão que ele tinha vindo tratar. Ele, muito paciente, mas curto e grosso, percebendo que eu ia fazer uma sabatina espiritual, mais do que rápido, levou a mão ao meu peito e disse, eu sei, agora descansa. Nesse momento, fui invadida por uma intensa luz. Nunca mais tive infecções, nem dores. A minha trompa, que não teria cura, só poderia ser removida por cirurgia, está curada, saudável no exame de ultrassom. Ano canal é de utilidade pública para a gente abrir os olhos para tanta maldade que tem no mundo, mas lá em cima sempre tem um Deus e tudo que vai volta, tanto o bem quanto o mal. É isso aí, tenham isso em mente. E, então, a Maledite estava fazendo coisa, mesmo? e para ela não engravidar, mas foi curada. Olha só que legal. E os espíritos falando, eu sei, então fique calma, a gente não sabe, não precisa falar não. E deu certo. Será que ele entendeu errado pressão? Por que será que ele falou pressão? Era infecção. Entendeu pressão, talvez? Não sei. Bom, mas é bem interessante, bem legal essas histórias. Próximo relato agora é outra moça que nos conta essa história, tá? Relatos de um vigilante. Olá, Ana, Matheus, Rampirinhos e Assombrados. Meu nome é Fulana e eu vou contar o que o meu marido como vigilante e bombeiro civil já passou. Nós moramos na região metropolitana de Belo Horizonte. Em 2015, o meu marido trabalhava em um shopping na grande BH, é isso? E ele estava lá como bombeiro civil e tinha um outro rapaz como vigia. Estavam no turno da madrugada. Só ficavam os dois no local, pois este estava em reforma. Então, na época, só a parte que ficava o supermercado e algumas lojas da parte de cima do shopping é que funcionavam. Nesse dia, como de costume, só estava ele e o vigia, sendo só os dois, só usavam dois rádios, os outros aparelhos ficavam na sala da segurança, desligados e sem bateria. Guardem essa parte. Eles estavam fazendo a ronda juntos e conversando por volta das duas e cinquenta, três da manhã, quando o rádio do Eugênio, meu marido, começa a dar um chiado, como se tivesse alguém tentando chamar. Os dois pensaram que haveria alguma interferência, pois estavam perto um do outro. por isso, o vigia desligou o rádio dele e ficou só o do Eugênio ligado. Do nada, o rádio do Eugênio chamou o nome dele, meio sussurrando. Pensando que era alguma gracinha do supervisor deles, eles foram para a sala de segurança para ver se tinha alguém. Olharam pelas câmeras e não tinha ninguém além deles no local. Com os dois dentro da sala, perto dos outros rádios desligados, o do Eugênio voltou a chamar o nome dele sussurrando. Quando eles olharam pelas câmeras de novo, viram que tinha alguém no estacionamento, agachado, atrás de uma pilastra. Correram para lá, mas aí não tinha mais ninguém. Pelo resto da noite, eles ficaram com os rádios desligados e dentro da sala de segurança. Ana dizem que nesse shopping, durante essa reforma, um trabalhador morreu ao cair de um andaime. Bom, esse foi o meu relato. Muito obrigada, um beijo para você. Não sei se seria exatamente, talvez, esse rapaz que tenha falecido no local. Porque eu não acredito que o local é assombrado somente por pessoas que morreram no local, vamos dizer assim. Mas espíritos estão andando por aí, à torta direita, perdidos ou não, ou querendo mesmo estar em um certo lugar. e como a gente já sabe na transcomunicação instrumental e tal, eles tentam usar aparelhos eletrônicos, eletroeletrônicos para se comunicar. então existem dispositivos feitos até voltados para isso mesmo, ghost box ou mesmo um rádio, você pode pegar um rádio, colocar num ruído branco, talvez ali, que é um chiado, um papel sendo amassado, um gravador, você pode usar um gravador e ir fazendo perguntas, e tem alguém aqui, alguém está precisando de ajuda, quem é você, e isso, eles usam ou manipulam o ruído branco para falar, ou às vezes nem tem ruído branco, mas eles, algumas comunicações são, sem o ruído, nada, por exemplo, tem histórias aí, relatos de telefone que toca e você ouve a pessoa falar do lado de lá, assim mesmo, celular, mensagem que chega, gravações onde pega frases, palavras, e aí é inteligente, sabe, não é algo aleatório, tem a ghost box que são, vai fazendo uma varredura nas rádios e aí vem uma resposta inteligente, coerente, então é bem interessante, parece que aconteceu aí foi uma transcomunicação, algum espírito que estava por ali, talvez, até conhecido dele, algum, sei lá, tentou uma comunicação através do rádio, que pode acontecer mesmo, ainda mais esses rádios aí dos, babá eletrônica, essas coisas, a gente fica trancando, né, porque, ai meu Deus, mas é bem interessante isso, eu falo que um dia a gente vai ter um telefone para falar com o pessoal que foi para o outro plano, e aí um dia isso vai ser normal, será? 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 Mas será que isso é produtivo, isso seria bom ou atrapalharia? Não sei, aí tem que ver. Bom, vamos então agora para o último relato desta coletânea de relatos de hoje, que é este daqui, relato do dia do meu parto cesariana, e é uma outra moça que nos conta. Oi Ana, ai que emoção, meu nome é fulana, e há 11 anos atrás fui internada para ter o meu filho, como não havia possibilidade de ser parto natural, optamos pela cesárea, né, tudo ocorreu normalmente, cirurgia ok, meu baby nasceu lindo, com seus olhos azuis, brilhando, mas o problema começou quando eu fui para o quarto, ao passar o tempo necessário em observação, subi para o quarto, naquele momento ali sozinha percebi que o ar ficou muito frio, e quando olhei para as paredes do quarto, perto do teto, parecia haver uma neblina, ali eu vi botas de homens andando, como se estivesse no exército, a noite toda eles andavam, falavam, e eu nitidamente ouvia som de tiro, na parede, perto do teto, assim? Um tempo depois, a enfermeira chegou e trouxe o meu bebê, a troca de enfermeira era às três da madrugada, todas saíram para a chegada do novo turno, e veio do fundo do corredor um barulho de salto alto, levantei para ver, pois naquele dia eu já podia sentar e levantar, e era uma mulher, loira, com um uniforme antigo, ela passou por mim com uma prancheta nas mãos, na hora eu fechei a porta e deitei, colocando o meu bebê do meu lado, foi assim os três dias de internação, aqueles soldados lutando por cima das paredes, e aquela enfermeira vindo de madrugada, quando cheguei em casa eu contei isso para minha mãe, e imagina só, Ana, quando a minha irmã, quando a minha irmã nasceu, a minha mãe teve a mesma visão que eu, só que nunca tinha me contado isso, olha, podem dizer que não é verdade, mas eu vivi isso sim, e mais de uma vez, porque eu sou mãe de dois, e no nascimento do meu caçula, na mesma maternidade, eles continuavam lá, sempre andando sobre a parede, e o que a sua mãe presenciou foi no mesmo hospital, a mesma maternidade, de que ano é esse hospital, o que já aconteceu ali, é um hospital antigo, porque a mesma visão, soldados e uma enfermeira antiga, abrigou soldados nessa maternidade, um dia, é, o que, qual a relação que teria o local, o hospital com soldados, tiro, e essa enfermeira, teria alguma relação, ou, estaria acontecendo ali, outra dimensão, uma mudança de tempo e de dimensão, que, 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 nem na segunda vez, você não quis falar com a mulher, com a enfermeira, três dias, enfermeira, do uniforme antigo, vem aqui, conta, o que que tá pegando, por que que eu vejo soldado, quem é você, será, que, né, daria uma comunicação, ou não, ela ia assumir, o que será, interessante, queria saber mais a respeito, queria saber mais a respeito do hospital, se tem relação com soldados, desde quando ele, ele tá ali, se pode ser uma impressão, uma visão do passado, ou fantasmas, que ficaram presos por ali, ainda achando que estão, sei lá, ou, uma enfermeira que ainda trabalha ali, seria outra dimensão, o que que é, fiquei curiosa, mais interessante, ela vê, a mãe dela contar, que viu a mesma coisa, no passado, acredito que no mesmo hospital, e aí, ela vê de novo, quando vai ter o segundo filho, mais alguém, já viu isso, será, nesse mesmo hospital, será que não dá, pra dar uma pesquisada, que a gente ficou curioso agora, bom pessoal, esses foram os relatos de hoje, espero que tenham gostado, um grande beijo pra vocês, e a gente se vê, no próximo relato, se tem uma história, conta pra gente, uma história envolvendo o sobrenatural, aqui você não está sozinho, nas suas histórias sobrenaturais, ok, um grande beijo, e a gente se vê, no próximo relato, fui!